Quando ela chega no ponte Nos lábios patom grafite Fumando um gudangarã Ela não é Hollywood Mas é um sucesso e eu sou teu fã Tem acesso à internet E no seu carro muito som Ela curte o meu ceder à festa Mas não aceita o meu amor Diz que eu sou prega Sou prega, sou prega, sou prega Mas tenho coração pra ela, pra ela Cheio de amor Pra te fazer feliz Sou prega, sou prega, sou prega Mas tenho coração pra ela, pra ela Cheio de amor Pra te fazer feliz Mas patricinha, diz que eu sou Prega demais e não aceita Prega demais e não aceita Porque sou cantor de prega Ela não aceita o meu amor Ela não aceita o meu amor Pra te fazer feliz Pra te fazer feliz Sou prega, sou prega, sou prega Mas tenho coração pra ela, sou prega Pra ela cheio de amor Pra te fazer feliz Sou prega, sou prega, sou prega Sou prega, sou prega E não aceita o meu amor Acho que sou prega, sou prega Acho que é amor A primeira vista Sou prega, sou prega, sou prega Contos e fadas Hoje de manhã Hoje de manhã te conheci A tarde não esqueci A noite não consegui dormir Hoje estou sentindo a tua falta Porque sei que a felicidade está com você, meu bem Contos e fadas Coisa que conquista Acho que é amor A primeira vista Contos e fadas Que coisa mais linda Acho que estou amando Você menina Acho que é amor Acho que é amor A primeira vista Acho que estou amando Você menina Que coisa mais linda 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 Bate a saudade Bate a saudade bem forte Se quiser pode vir Que eu estou a te esperar Pois quando você voltar Para sempre irei te amar Que coisa mais linda Meu amor Eu te amo E não descanso Voltaria tudo ao começo Para ser feliz com você Bate a saudade bem forte No meu coração Quando escuto aquela canção Que você gostava de ouvir Liga pra mim Liga pra mim Diz que volta de uma vez Joga fora a timidez E tem dentro de você Se quiser pode vir Que eu estou a te esperar Pois quando você voltar Para sempre irei te amar Liga pra mim Liga pra mim Liga pra mim Liga pra mim Diz que volta de uma vez Joga fora a timidez Joga fora a timidez Que tem dentro de você Se quiser pode vir Que eu estou a te esperar Pois quando você voltar Para sempre irei te amar Para sempre irei te amar A palavra me faltou A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber O que falar Tudo que eu tinha a dizer Lhe disse Lhe disse apenas com um olhar Foi minha primeira vez Por isso eu não soube lhe beijar Peço que me compreenda Perdoe a timidez Perdoe a minha timidez Isso é tão natural Não me queiras mal Eu saí com você Para lhe falar de amor Quando aproveitei Quando aproveitei o peitinho A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber O que falar Tudo que eu tinha a dizer Lhe disse apenas com um olhar Foi minha primeira vez Por isso eu não soube lhe beijar Peço que me compreenda Perdoe a minha timidez Isso é tão natural Não me queiras mal 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 Eu quero passar o final de semana Contigo Eu quero passar o final de semana contigo Não vá pensar que eu tenho outro alguém Não vá pensar que eu tenho outro alguém Estou sentindo que você me chama Espere que eu vou no final de semana Espere que eu vou no final de semana Eu quero passar o final de semana contigo 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 Quero entregar esse amor que guardei Dentro de mim pra você E quero contar contigo E quero contar o quanto chorei Com vontade de te ver É que meu tempo é tão curto, meu bem Não vá pensar que eu tenho outro alguém Estou sentindo que você me chama Espere que eu vou no final de semana Espere que eu vou no final de semana Eu quero passar o final de semana contigo 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 Quando voltarás? Você é a índia que eu quero e me desespero se não a encontro Quando eu a pego em meus braços e entrego os fracassos até fico tonto Eu preciso te dar meu amor e sentir teu calor como antigamente Eu preciso falar com seus pais para que ele aceite o nosso casamento Oh, índia, aonde estarás? Oh, índia, quando voltarás? Oh, índia, aonde estarás? Oh, índia, aonde voltarás? Você é a ciganinha, honra do meu coração Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a tua mão Hoje à noite eu vou falar com seus pais e quero saber Se ele concorda com um casamento entre eu e você Mas eu estou pensando que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Feiticeira 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 É essa mulher que por ela acabei Feiticeira Feiticeira Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Eu vivia sozinho sem ter um alguém para me consolar Eu vivia sofrendo tristonho na vida Somente a chorar Ela me apareceu e com apenas um toque de sua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Me trazendo alegria Feiticeira 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 É essa mulher que por ela acabei Feiticeira 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 Feiticeira, é essa mulher que por ela acabei Feiticeira, feiticeira Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Feiticeira Onde estiver agora, meu querido pai, eu canto pra você Quero dizer que a saudade nem mesmo com o tempo consigo esquecer E você foi meu grandido, meu melhor amigo e o meu herói E hoje só resta saudades, só através de discos ouço a sua voz Você foi e eu fiquei só, só ficou comigo Saudades Papai, papai Papai, papai Hoje eu já estou cantando como você quis Papai, papai Papai, papai Cantando foi que descobri que posso ser feliz Onde estiver agora, meu querido pai, eu canto pra você Quero dizer que a saudade nem mesmo com o tempo consigo esquecer E você foi meu grandido, meu melhor amigo e o meu herói E hoje só resta saudades, só através de discos ouço a sua voz Papai, papai Papai, papai Papai, papai Hoje eu já estou cantando como você quis Papai, papai Papai, papai Cantando foi que descobri Que posso ser feliz Você foi e eu fiquei só, só ficou comigo Saudades Esta casa Sem você é triste Partiu com você A felicidade Eu só sou feliz Junto com você Em nome do amor Que ainda é sido Vem me socorrer Nosso ar se desmoronou Sem você Sem você aqui Sem você aqui Eu me desespero Vem correndo E me faz feliz E eu te darei Um amor sincero Eu só sou feliz Eu só sou feliz Eu só sou feliz Junto com você Junto com você Eu estou morrendo lentamente Com você na mente E no coração Fico louco Com você ausente Venha me tirar Desta solidão Desta solidão Desta solidão Eu só sou feliz Junto com você Junto com você Em nome do amor E ainda sim Vem me socorrer Eu só sou feliz Junto com você Em nome do amor É ainda assim Vem me socorrer Eu só sou feliz Junto com você Em nome do amor É ainda assim Vem me socorrer Nos caminhos do meu coração Passam coisas diferentes Passam amores que nascem E outros que morrem de repente Nos caminhos do meu coração Lá não existem segredos Lá o tráfico é tão grande Que às vezes me dá medo Meu coração coitado Tá cansado de sofrer De amar sem ser amado De gozar sem ter prazer Sei que ainda estou cansado De correr a cara De procurar felicidades E dar de cara E dar de cara com a dor E dar de cara com a dor E dar de cara com a dor Dentro dessa ilusão A coração Que às vezes me dá medo E dar de cara com a dor E dar de cara com a dor Quando chega a noite Aumenta a saudade E a paixão envade O meu coração Sem querer Sem querer Eu saio por aí Sem rumo Procurando Algum lugar Pra te encontrar Sinto a falta Dos teus beijos Sinto a falta Do teu corpo Me faz falta O teu jeito De me amar Não dá Não dá mais pra Ficar assim Distante de você Viver sem esse amor Não faz sentido Ao teu lado Eu aprendi Apenas te querer Preciso de você Comigo Sem querer Sem querer Eu saio por aí Sem rumo Procurando algum lugar Pra te encontrar Sinto a falta Dos teus beijos Eu sinto a falta Do teu corpo E faz falta O teu jeito De me amar Não dá mais pra Ficar assim Distante de você Viver sem esse amor Não faz sentido Ao teu lado Ao teu lado Eu aprendi Apenas te querer Preciso de você Comigo Não dá mais pra Ficar assim Distante de você Viver sem esse amor Não faz sentido Não faz sentido Não faz sentido Ao teu lado Eu aprendi Apenas te querer Apenas te querer Preciso de você Viver sem esse amor Não faz sentido Viver sem esse amor Ao teu lado Eu aprendi Apenas te querer Preciso de você Preciso de você Comigo Toda vez que ela aperta a campainha E me pede para abrir a porta Faço tudo pra chamar sua atenção Mas ela nem se importa Eu já nem sei o que fazer Pra conquistar Seu coração Quanto mais o tempo passa Aumenta mais essa paixão Ela sempre me pergunta Se na portaria Alguém deixou algum recado Vêm as lágrimas nos olhos Fico triste Na minha dor Fico calado Deixa comigo seu perfume Na frente do elevador Eu fecho os olhos E imagino No meu corpo Seu calor Sou porteiro apaixonado Sonhando acordado Com esta menina Fico em baixo de plantão Com esta menina Fico em baixo de plantão Fico em baixo de plantão Mas o meu coração Mas o meu coração Está no andar de cima Estar no andar de cima Fico em baixo de plantão Fico em baixo de plantão Mas o meu coração Está no andar de cima Sou porteiro apaixonado Sonhando acordado Sou porteiro apaixonado Com esta menina Fico em baixo de plantão Fico em baixo de plantão Como essa menina Fico embaixo de planta Mas o meu coração está rodada de cima Estava tão distonha quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo me estremeceu Meus amigos falam que eu já estou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é que eles falam que eu estou sonhando E digo o que ela significa pra mim Ela é o morango aqui do nordeste E sabes não existe, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ah, é amor Ah, é amor É amor Ah, é amor Ah, é amor Ah, é amor Ah, é amor Estava tão distonha quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo me estremeceu Meus amigos falam que eu já estou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é somente ela que me satisfaz Por isso é que eles falam que eu sou sonhador E digo o que ela significa pra mim Ela é o morango aqui do nordeste Tu sabes não existe, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Com essa mulher eu vou até pra guerra É amor 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 É amor